Olá e bom dia, bem-vindo ao nosso canal do YouTube Promessas de Deus, e o vídeo de hoje será, Livro de Daniel, capítulo 9, vamos começar agora, o livro de Daniel é um dos livros mais fascinantes da Bíblia, cheio de visões, profecias e eventos históricos. No capítulo 9, Daniel recebe uma visão e uma oração que lança a luz sobre o futuro de Israel e a vinda do Messias. Neste ensaio, exploraremos o significado e a lição do capítulo 9 de Daniel, e suas aplicações de ensino para os cristãos modernos. O capítulo começa com Daniel orando e confessando os pecados de seu povo, reconhecendo sua desobediência e rebelião contra Deus. Ele apela à misericórdia de Deus e pede a ele que perdoe os pecados dos israelitas e os restaure a sua terra natal. Enquanto Daniel estava orando, o anjo Gabriel apareceu a ele e lhe deu uma visão do futuro. Gabriel disse a Daniel que haveria 70 semanas de anos, ou 490 anos, até a vinda do Messias. Durante este tempo, Jerusalém será reconstruída, mas também será destruída novamente. A profecia é muito específica, prevendo a hora exata em que o Messias virá e o que acontecerá com ele. As 70 semanas são divididas em três partes. 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Durante as primeiras sete semanas, a cidade de Jerusalém será reconstruída e, durante as próximas 62 semanas, o povo viverá em paz e prosperidade. No entanto, na última semana, haverá um tempo de grande angústia, e o Messias será cortado ou morto. Após as 70 semanas, Jerusalém será destruída novamente. A lição dessa profecia é que Deus tem um plano para seu povo e ele o concretizará, mesmo que demore séculos. A misericórdia e a graça de Deus estão disponíveis para todos os que se arrependem e se voltam para ele. A profecia também enfatiza a importância do arrependimento e da obediência, pois os israelitas haviam se afastado de Deus e estavam sofrendo as consequências. A aplicação didática deste capítulo para os cristãos modernos é que podemos confiar no plano de Deus para nossas vidas, mesmo quando não o entendemos. Devemos ser obedientes aos seus mandamentos e buscar seu perdão quando falhamos. Também podemos nos consolar sabendo que as promessas de Deus são verdadeiras e serão cumpridas, assim como ele prometeu a Daniel a vinda do Messias. Além disso, este capítulo nos lembra que a profecia é uma parte importante da Bíblia e nos mostra que a palavra de Deus é verdadeira e digna de confiança. Podemos ter fé que as profecias de Deus sobre o futuro acontecerão, assim como suas profecias sobre a vinda do Messias. Concluindo, o capítulo 9 de Daniel é uma poderosa profecia que revela o plano de Deus para seu povo e a vinda do Messias. O capítulo nos ensina a importância do arrependimento e da obediência e nos lembra que podemos confiar nas promessas de Deus. Como cristãos modernos, podemos nos consolar com o fato de que o plano de Deus para nossas vidas é verdadeiro e confiável, e que podemos ter fé em suas profecias para o futuro. Obrigado por nos visitar hoje. Por favor, compartilhe conosco seu capítulo bíblico favorito, abaixo na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever, isso realmente ajuda nosso canal a crescer, ansioso para vê-lo de volta aqui para o nosso próximo vídeo. Cuide-se sempre bem!